Oi pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos estudar uma particularidade muito interessante da linguagem Kotlin. Nós vamos passar a ver o IF como uma expressão e vamos entender quais são as vantagens desse tipo de estrutura na linguagem. Se você acabou de chegar no canal e ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Além do espaço de ensino de programação, somos também um espaço de entretenimento e de conversa, seja comigo ou com a Kise, que também é engenheira de computação e grava vídeos aqui para o Programação Dinâmica. Então o nosso ponto de partida é o finalzinho do vídeo anterior em que nós falamos sobre o IF na linguagem Kotlin. Então é um vídeo introdutório para ensinar essa estrutura de controle de fluxo, você fazer programas que sabem analisar condições em Kotlin. Se você não viu o vídeo anterior, mas já sabe programar, já entende como funciona IF e ELSE, você pode partir daqui, não tem nenhum problema, é um código muito simples, bem tranquilo. Só para contextualizar, o problema que a gente atacou no vídeo anterior era o de verificar se um planeta está numa zona habitável ou não, tá? Mais especificamente, planetas do nosso sistema solar. Então esses conceitos de astronomia e tal, se você quiser, você verifica no vídeo anterior, mas basicamente a gente pega uma distância e verifica se ele está muito perto do Sol ou muito afastado do Sol para ter água líquida, tá certo? Então aqui tem o nosso programa, tá? Eu tenho aqui como formas de constantes, né, na verdade variáveis que eu não quero reatribuir, eu tenho essa distância quente e a distância fria, e aqui eu tenho outras variáveis para a distância da Terra, a distância de Marte, a distância de Júpiter, tá? Essa aqui é a distância em relação ao Sol, a nossa estrela aqui no sistema solar. E aí eu verifico então para cada um dos planetas se essa distância é menor do que a distância quente, se for, exibe muito quente, se não for, verifico que se é maior do que a distância fria, se for, exibe que é muito frio, caso contrário, quer dizer que está ali realmente dentro da zona habitável, né, não está nem muito próximo do Sol, nem muito afastado na zona habitável, você pode responder então que o planeta pode ter água líquida, tá? Então basicamente o nosso programa é esse. O que a gente vai ver hoje é uma forma de reescrever isso aqui, dado o fato de que o IF é uma expressão incórdona. Então primeiro vamos entender o que é uma expressão. Uma expressão é um tipo de instrução que possui um valor, tá? Então pode ser o valor sozinho lá, ou alguma coisa que você calculou, fez algum tipo de análise e no final virou um valor, tá? Você obteve um valor daquele negócio. Então, por exemplo, 7, né, é um valor, legal. 7 mais 5 é uma expressão que tem o valor 12, né? Se eu colocar aqui vezes 2, continua tendo uma única expressão que tem o valor 17, legal? E aí qual que é a vantagem disso? Uma expressão, esse valor, eu posso armazenar ele para uso futuro, numa variável, por exemplo, rees igual a 7 mais 5 vezes 12, e aí eu peço então para exibir, pular uma linha aqui, depois desse rees. Opa, não dá para salvar assim. E aí, quando eu peço para rodar, ele exibe para mim então esse valor, 17, e depois continua o programa normalmente, legal? Então, o if sendo uma expressão, eu vou ganhar esse poder de ter um valor ali retornado, tá? Um valor associado que eu posso utilizar numa variável, utilizar numa outra função, algum tipo de coisa parecida. Então, eu vou te dar um exemplo com um if mais simples do que o que a gente tem, tá? A gente utilizou um exemplo mais elaborado no vídeo anterior, que está aqui embaixo, e depois que você entender isso no mais simples, a gente vai modificar o código abaixo para esse paradigma. Então, se eu tiver algo como idade igual a 21, eu posso fazer um programa, então, que analisa uma condição baseada nessa idade, bem parecido com o que a gente fez no vídeo anterior. Então, olha aqui, ó, se idade for maior do que 18, eu exibo que a pessoa pode tirar a carteira. Pode tirar a carteira. Pode tirar a CNH, tá? Legal. Caso contrário, então, se a idade for menor do que, na verdade, maior ou igual a 18, né? Então, caso contrário, se a idade for menor do que 18, então, eu vou exibir que a pessoa não pode. Não pode ter CNH. Botar o não aqui, maiúsculo grande. Tá? Então, seria um programa bem simples esse aqui, tá? Tá faltando as... os parênteses aqui. Então, se a idade é maior ou igual a 18, pode tirar a CNH. Caso contrário, não pode tirar a CNH. E aí, como eu coloquei aqui idade 21, vai exibir aqui pra gente, então, pode tirar a CNH. Legal. Agora, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui retornar um valor, né? Como é que eu utilizo essa coisa? Eu posso dizer o seguinte, então, olha. VAR resposta igual a IF tal coisa. E aí, eu exibo aqui no final a resposta. se eu colocar só isso, eu não vou obter o resultado que eu desejo, tá? Eu vou obter uma... Vou mostrar aqui pra vocês. Cotrim.unit. Tá? Então, esse unit é algo como void de algumas linguagens, é tipo vazio. É como se eu não estivesse retornando nada. É como se cada um desses caras aqui estivesse retornando um... o nada mesmo, tá? Uma representação do que é nada. Aqui pela linguagem. E por que isso? Porque tem esse print aqui, tá? Então, o print tá exibindo a string, o valor que eu gostaria de obter, e depois que ele exibe, ele retorna nada, tá? Então, se eu tirar o print aqui e deixar só a string ali solta, só o texto solto, então, no caso positivo, no caso da idade ser maior ou igual a 18, este valor aqui vai ser retornado e vai ser atribuído aqui a minha resposta. No caso negativo, no caso da resposta ser menor do que 18, da idade ser menor do que 18, este outro valor aqui vai ser atribuído a minha resposta. Tá vendo? Então, se eu pedir pra exibir agora, pode tirar sem a NH. Se eu mudar a idade aqui, por exemplo, para 16, e pedir pra rodar novamente, não pode tirar sem a NH. Interessante isso, né? Então, uma outra coisa que a gente poderia fazer é ao invés de armazenar aqui, tá? Se você quer só exibir mesmo, você sabe que é isso que você vai fazer e pronto, você bota o print, então, em torno do if. Olha só que curioso. Eu tirei ele ali de dentro de cada uma dessas opções, possibilidades, e coloquei ele aqui em cima. Pedir pra exibir o if, o resultado do que tiver ali, certo? Então, o fato do if ser uma expressão me permite obter esse resultado. Agora, você diz pra mim assim, cara, mas tem um valor só aqui. Só funciona quando tem um valor só, né? Tem uma única expressão aqui dentro do caso do if, tem uma única expressão aqui dentro do caso do else. Não, não funciona só quando tem um. Eu poderia colocar várias outras coisas aqui, tá? Sei lá, vou botar uma coisa bem inventada aqui, por exemplo, esse res aqui pra gente. E o que importa é o seguinte, importa que o que você quer retornar fique sozinho na última linha. Tá? É a sua última expressão do escopo do if ou do escopo do seu else. Legal? Então, o fato dele ser a última faz com que ele seja o valor retornado, todo o resto aqui é ignorado enquanto valor pra pra ser utilizado no print, pra ser armazenado. Legal? Então, com esse pequeno exemplo, a gente vai conseguir fazer modificações, e agora eu vou excluir aqui, no nosso programa de distâncias aqui interplanetárias e tal. Então, eu tenho aqui uma análise se a distância da Terra é menor do que a distância muito quente, não sei o que e tal. Eu tenho estrutura bem parecida com o que a gente escreveu ali em cima, de analisar a idade e dizer se a pessoa pode tirar sem NH ou não. Então, eu vou remover o print daqui, e aí, como você se sentir mais confortável, você pode colocar diretamente o print no if, tá? E ele vai exibir, então, pro caso da Terra que a gente espera que ela esteja dentro da zona habitável, afinal, a gente tá morando aqui dentro da Terra. E se você não quiser, então, se você quiser armazenar essa coisa pra um outro um outro momento, você pode botar aqui, ó, resultado Mart igual a e aí você não esquece de tirar os prints pra que seja retornada, então, a string, tá? E aí eu vou inverter a ordem aqui pra você ficar com o exemplo do de Júpiter, que é o mais padrãozinho, assim, né, que você consegue encontrar na maioria das linguagens de programação primeiro, tá? Então, uma forma de você escrever este if, essa comparação, essa análise de condições é como você escreveria, por exemplo, em Java, tá? Em uma linguagem mais tradicional. Então, coloca o print aqui dentro, legal. Outra é, vou exibir o valor da expressão if. Coloca direto aqui o println. E por último é, vou armazenar o valor da expressão if aqui numa variável e quando eu precisar eu vou utilizar então essa variável para atender os meus objetivos, né, com o meu programa. Então, executando aqui novamente, a gente obtém que pra distância de Júpiter em relação ao Sol, nós temos uma zona muito fria, né, só teríamos água congelada. Pra distância da Terra em relação ao Sol, estamos dentro da zona habitável, pode ter água líquida. E pra distância de Marte nós novamente temos o resultado de que é muito frio, né, estamos comparando a distância média dos planetas em relação ao Sol. E cada um desses a gente escreveu de uma maneira diferente, graças ao poder que o fato do if ser uma expressão na linguagem Kotlin nos dá. Tranquilo? Então, pessoal, essa é uma das novidades, uma das coisas interessantes que a linguagem Kotlin nos permite realizar, tendo o fato de que o if é uma expressão. Tem outras coisas muito interessantes que a gente vai poder ver aí ao longo dos vídeos. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Continue acompanhando aqui o Programação Dinâmica, que a gente tem outros tipos de vídeo, olha os vídeos da Kiz, olha os vídeos que a gente grava em conjunto, fazendo algum tipo de discussão. E eu te agradeço então pela atenção neste vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.